Estamos online em tudo, então bem-vindos a esse segundo dia do workshop de marketing digital. Sou a Ana, quem não acompanhou ontem, eu sempre estou aqui do outro lado sendo apresentadora, mostrando os conteúdos dos nossos consultores, mas dessa vez eu sou a consultora, porque a gente está falando de um assunto que eu amo e faz parte do meu trabalho aqui dentro da Voito. Então só para relembrar, o primeiro dia do workshop foi ontem e aí o que a gente falou? A gente falou sobre comportamento do consumidor, mudanças no processo de compra, sobre o digital com o tradicional, como que é isso. E aí no final eu mostrei um dado para vocês falando que se a gente colocasse um estádio de futebol lotado e falasse do nosso produto ou do nosso serviço para as pessoas que estivessem ali, 90% levantariam e iriam embora. E desses 10%, só 3 estariam preparados para a compra. Então, o que fazer com esses 90%? Uma das estratégias que a gente tem é o embal de marketing, que é o assunto da live de hoje. E foi o que realmente fez diferença na minha carreira e o que acabou mudando o modelo de negócios aqui da Voito. Então hoje eu vou falar sobre essa metodologia, explicar ela para vocês, para vocês entenderem o que dá para aproveitar desses ensinamentos para o seu negócio, para a sua vida e entender mais um pouquinho sobre esse universo. Então, no início de toda a transmissão, a gente traz alguns dados importantes. E aí aqui a gente tem alguns dados interessantes de pesquisas. Cerca de 93% das pessoas que estão na internet hoje estão assistindo algum tipo de vídeo. 51% assistem vlogs. O YouTube está aí para provar. 70% das pessoas utilizam streaming de música. Quem aí escuta Spotify? 47% das pessoas ouvem estações de rádio, mas rádio online. E 39% das pessoas ouvem podcasts. Se você não conhece ainda podcast, é uma ferramenta super legal. Tem muito podcast bacana. Inclusive aqui na Voito também nós temos podcasts. Mas então, diante de todos esses dados, como que a sua empresa tem aproveitado essas mudanças do mercado para fazer negócio? Então assim, hoje eu vou falar o que é embalde marketing, como que surgiu, sobre jornada de compra do consumidor, porque isso tem tudo a ver. Eu falei ontem que marketing está muito mais ligado com o comportamento humano, com entender as necessidades e motivações do ser humano. Vou falar um pouquinho também sobre etapas do funil de vendas. O que é isso? Você vai descobrir hoje. Conteúdos online, para quem eu devo produzir. Ferramentas de embalde marketing. E se tiver dúvida no final, estou aqui para esclarecer. E aí lembrando que esse é um conteúdo exclusivo para alunos premium. Mas a gente está deixando também o canal aberto lá no Instagram. E tem minha família, todo mundo assistindo, amigos, pessoas que estão sempre acompanhando as lives aqui da Voito, alunos. Então já mando um oi para todo mundo aí do Insta que está me vendo. E também aproveito para falar que apesar de não ter ninguém aqui na frente comigo, nos bastidores está sempre a Eve e a Renata ali para passar todos os feedbacks para mim e as possíveis dúvidas. Mas então vamos ao conteúdo. O que é então embalde marketing? O que é isso? Tem um conceito muito legal, que é um conjunto de estratégias de marketing que tem como objetivo atrair e converter potenciais clientes por meio de conteúdos relevantes. Então o que é isso? O embalde marketing, ao contrário do marketing tradicional, faz com que as pessoas cheguem até você, até você empresa. E não que você empresa tenha que ficar desesperado correndo atrás das pessoas. Mas como isso é possível? Isso é possível porque o embalde é uma metodologia. E aí você tem processos, etapas, você tem uma série de coisas sobre o que fazer para conseguir resultado. E aí o embalde, essa metodologia, ela é dividida em cinco fases, cinco etapas. E aí assim, diversos estudiosos nomenclaturam essas fases de uma forma, mas eu vou usar a que eu mais gosto e é uma que é uma das mais populares. A primeira fase é atrair visitantes. A segunda fase, converter leads. A terceira fase, relacionar e educar. A quarta fase, fechar negócios. E a quinta fase, encantar clientes. Então, eu vou te mostrar ao longo dessa live, o que são essas cinco etapas e como que a gente faz para fazer com que essas pessoas cheguem através de conteúdos na empresa e que isso vire vendas. E aí, eu estou usando aqui uma frase da Resultados Digitais, que é uma empresa que eu sou muito suspeita para falar. Porque foi lá que eu aprendi tudo o que eu sei sobre embalde, foi estudando conteúdos gratuitos na internet. Dá para acreditar? Eu faço pós-graduação em marketing digital e assim, eu não aprendi tanta coisa quanto eu aprendi em conteúdos gratuitos na internet. E a RD é uma empresa que vende um software para você implementar o embalde marketing. Só que para ela ter crescido e ter conquistado clientes, ela fez o próprio embalde marketing. E aí, a RD fala, no embalde marketing é o cliente que procura pela empresa e não o contrário. Nossa, que perfeito! Imagina, um monte de cliente chegando até mim, eu não tenho que fazer nada. Não, você tem que fazer muita coisa. Mas, vou explicar mais na frente. Mas, falando sobre como surgiu o embalde, é uma coisa nova. Se você for pensar, assim, numa ordem cronológica, ele nasceu em 2009, nos Estados Unidos, em um livro que dois caras lá nos Estados Unidos escreveram. O livro se chamava Embalde Marketing, seja encontrado usando o Google, a mídia social e os blogs. Como assim? Como que eu consigo ser encontrado no Google? Como que eu consigo que as pessoas me achem? Porque tá todo mundo aí, um monte de empresa, desesperado, fazendo conteúdo na internet. Mas, às vezes, você tem likes, mas isso não tá convertendo em vendas. Então, o que eu faço pra ser encontrado e conseguir fazer esses negócios? E aí, a partir de então, esses caras, eles fizeram uma metodologia e isso explodiu. Não é à toa que a RD hoje, que é essa empresa que vende o software pra você implementar o embalde marketing, é uma das empresas que faz... é a empresa que faz o maior evento de marketing digital do país. E eles só conseguiram isso porque é uma metodologia que dá muito certo. Mas, então, ontem a gente falou sobre comportamentos do consumidor e eu falei, Olha, existe uma tal de jornada de compra. O que é isso? Vamos pensar aqui. Eu vou comprar um tênis. Aí eu falo, ah, eu quero um tênis. Como que era antes? Ah, eu quero um tênis. Beleza. O que eu faço pra comprar um tênis? Vou numa loja do tênis pra comprar tênis. Chego na loja, aí o vendedor vem me abordar e falar, Ah, você tá procurando um tênis, mas é pra corrida? É pra jogar basquete? É pra jogar tênis? Que tipo de tênis você tá procurando? Ou seja, ele pegou... Você parou pra pensar? Pra que você quer esse tênis? É só pra você sair e ficar bonito? É pra praticar um esporte? É pra correr? Porque existem diversos tipos de tênis adequados pra cada tipo de atividade que você vai fazer. Então, essa questão do reconhecimento do problema, de você entender pra que você quer aquele produto, era feito só lá na loja, quando você ia conversar com o vendedor. E aí ele ia conversando com você e você ia considerando qual era o melhor tênis. Então, já tinha definido, beleza, eu quero um tênis porque eu quero correr. Tá. E aí, então deixa eu ver, quais os modelos de tênis você tem aí pra corrida? Aí ele mostrava, falava as vantagens de cada um, o custo-benefício, o preço. E aí que você ia e pensava, ah, então eu acho que eu vou escolher esse aqui. Eu gostei do preço, eu achei confortável, eu experimentei, ótimo. O que que é isso? Isso é uma jornada de compra. Até o momento que eu penso em comprar um tênis, até eu chegar lá na loja e tomar essa decisão, eu passei por quatro etapas. A primeira, aprendizado e descoberta. Ou seja, eu quero um tênis, eu preciso de um tênis. Segunda, reconhecimento do problema. Ah, mas pra que que eu quero esse tênis? Que tipo de atividade que eu vou usar? Terceiro, consideração da solução. Ah, desde de corrida, qual que é o melhor tênis pra mim? E aí, avaliação de compra. Será que é confortável? Será que o preço tá adequado pro valor que eu tenho pra gastar? Então, antes, boa parte da venda era feita lá na loja ou no telefone, com o vendedor te ajudando a entender o que que você precisa, o que que é melhor pra você. E aí, como que isso era na mídia? Pô, eu sabia que Nike era uma marca de tênis, porque eu via várias propagandas na TV sobre a Nike, com jogadores de futebol famosos e tal, que essas empresas gastavam uma fortuna pra colocar um comercial, por exemplo, numa Copa do Mundo, num horário nobre da TV. E aí, eu sabia disso, ia na loja e comprava. Mas e com as redes sociais? E quando eu tenho, não só a Nike, mas eu tenho uma empresa que faz tênis e eles utilizam material reciclável de roupas de brechó pra você fazer a parte do tecido do tênis. E aí, é um nicho que às vezes você é uma pessoa que acha super legal isso e aí existe um nicho de mercado pra isso, mas como que essa empresa vai fazer pra conseguir clientes se ela não tem tantos mil pra gastar como a Nike gasta numa TV? Nas redes sociais, essa empresa que é bem nichada, que tem um tipo de consumidor bem diferente, ela pode encontrar as redes sociais e por mais que ela não tenha a visualização tão grande como uma Nike, às vezes ela encontra realmente as pessoas certas pro negócio dela. E aí, tudo muda. E aí, como que vira então essa jornada aí? Quando a gente tá falando de internet, isso muda um pouco. Porque, por exemplo, vou usar o exemplo do tênis. Hoje em dia, como que eu compro um tênis? Tô querendo um tênis. Entro lá no site, eu vejo que tem vários tipos de tênis pra esporte, tem tênis pra sair, tem tênis pra andar de skate. Eu vou e falo, poxa, eu quero um tênis de corrida. Acho lá no site. Aí eu vou ver os modelos que tem, eu posso filtrar lá por valor. Eu posso fazer uma série de coisas que aí eu vou considerar o que é melhor pro meu caso. E às vezes eu falo assim, ah, beleza, eu já vi esse tênis, gostei desses modelos, dessas marcas, mas acho que eu não vou comprar pela internet. Porque, e se no meu pé ficar apertado? E se lá no momento que, tipo assim, se não ficar confortável, o que que eu faço? Então, eu vou numa loja e aí eu já chego na loja focado no tênis que eu vi na internet, que eu vi o preço. Eu chego lá no vendedor, eu já chego, ah, você tem um tênis tal, do modelo tal, dessa marca? Aí pega lá pra mim. Aí você experimenta. E dependendo do valor, você prefere comprar na internet. Que às vezes é mais barato, tem uma promoção de frete grátis do que na loja. Então, essa jornada mudou muito. Só que aí, quando a gente tá falando de um tênis, é algo muito mais fácil de ser vendido. Porque um tênis é algo visual, é algo que todo mundo já usa, que várias pessoas precisam. Mas e se você quer vender na internet algo que não é tão visual, que não é um produto, que é um serviço, como que você faz? Algo, às vezes, que nem existia. Então, assim, como que eu vou vender um software? Como que eu vou mostrar pras pessoas, tipo, que elas vão sentir a necessidade de um software? Como que eu vou vender um curso? No nosso caso, um curso. Como que eu vou explicar, às vezes, um curso novo pras pessoas? Como que eu vou fazer? É só eu mostrar o curso? Será que elas já vão se interessar e já vão comprar? Não. Na maior parte desses casos, a pessoa precisa ser educada pra entender várias coisas, pra entender. Isso existe. Será que é pra mim? Ah, será que dentre esses, qual que é o melhor? Será que o valor tá legal? Será que como que isso pode me ajudar na minha vida? Será que isso vai deixar o meu processo mais rápido? Isso vai me ajudar na carreira? Enfim. E pra esses casos, a gente tem o Embalde Marketing. Que ele é uma metodologia que se enquadra em vários modelos de negócios, em vários tipos de empresa. Mas, principalmente, nesses casos de empresas de software, algo que, às vezes, não é tangível. Você não consegue mostrar, sabe? Algo mais... Ou é um serviço, uma consultoria, enfim. Tem uma infinidade de negócios que o Embalde é, assim, uma estratégia incrível. E aí, o que que é o Embalde Marketing? Então, você vai atrair pessoas através de um conteúdo relevante, educá-las pra, no momento certo, fazer uma abordagem de vendas e fazer um negócio. E aí, o combustível do Embalde Marketing é o Marketing de Conteúdo. Muita gente confunde esses dois termos. Marketing de Conteúdo e Embalde Marketing, mas não é a mesma coisa? Não. Marketing de Conteúdo é... Vou criar conteúdos relevantes pro meu público. E aí, nesse conteúdo, eu vou falar só sobre coisas que ele se interessa. sobre coisas que têm a ver com o meu produto ou o meu serviço. Pra, então, eu tentar alcançar um grande número de pessoas. E, dentre essas pessoas, eu conseguir captar algumas que eu posso fazer negócio. E aí, no Marketing de Conteúdo, você tem uma série de estratégias. Você pode, por exemplo, fazer um blog. E aí, no blog, você pode deixar vários conteúdos relevantes. Você pode, por exemplo, fazer posts no Instagram. Você pode fazer um canal no YouTube. Você pode fazer posts no Facebook. Você pode mandar mensagens no WhatsApp. Tudo isso é conteúdo. Conteúdo, mas a diferença aqui do Embalde é conteúdo relevante. Ou seja, ele tem que fazer sentido pra pessoa que ele quer atingir. E aí, tem muitos empresários que falam, Poxa, já ouviu falar de Embalde, muito legal. Ah, então tá, eu tenho que criar conteúdo e aí eu vou vender. Mas aí tem um abismo. O que que eu faço depois de criar o conteúdo pra vender? Que mágica é essa que vocês fazem? Que vocês têm um blog e conseguem vender com isso e, no final, vender curso? Vou te explicar. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender quem é a sua persona. Ou seja, quem é o seu público. Mas aí entra um conceito de persona que é algo muito mais profundo que um público. Por exemplo, o que que é a diferença, então, de um público-alvo e uma persona? Um público-alvo é assim. Vou dar um exemplo aqui, hoje, nessa live, pra ficar super didático pra vocês. Eu sou, vamos supor, que a avô, tu quer vender um curso de Excel. E aí, eu falo assim, ah, o público-alvo são profissionais jovens de 18 a 35 anos, que moram na região sudeste e tal. Vamos supor, isso é o público que eu defini. Ok, eu já tenho um ponto de partida, eu sei. Mais ou menos na faixa etária, o grau de escolaridade e tal, algumas coisas que me influenciam. Mas o que que é uma persona? Olha a diferença. Vamos supor que eu sou uma persona da Avoito. Eu sou a Ana, eu sou estudante de engenharia. Eu tô querendo, eu tô já quase no final da faculdade, eu já tô preocupada em fazer um estágio. E aí, pra eu fazer estágio, eu sei que tem várias empresas que cobram processos seletivos de Excel. E assim, ah, eu uso Excel, mas eu não sei se eu sou muito boa nisso. Então, a persona, a empresa vai pegar essa pessoa e vai entender coisas muito mais profundas dela, mais profundas do que a idade, do que a escolaridade. Mas assim, as motivações, questões mais psicológicas mesmo. O porquê que ela vê valor naquele produto. E aí tem várias formas de você criar personas pro seu negócio. A primeira delas é faça entrevistas com seus clientes. Pergunte pra eles, existe até ferramentas pra isso, como um mapa de empatia. Que são perguntas como a pessoa vê determinado produto ou serviço. O que ela sente, o que ela ouve de outras pessoas. Faça pesquisas. Pegue também dados que você tem do seu negócio e faça isso. Só que no início, se você não tem, se é um negócio novo e você não sabe muito bem como é o seu público, pô, tenta ver de concorrentes, tenta entender como você acha, qual é o público que você acha que você deveria atingir. E aí tenta pensar como se fosse uma pessoa mesmo. Coloca nome pra ela, idade e pensa que você tá vendendo pra Ana, que é estudante de engenharia, que tá querendo fazer estágio e precisa saber Excel. Então, depois que você tem isso muito claro na sua cabeça, fazer conteúdo pra esse tipo de pessoa é muito mais fácil do que quando tá tudo muito abrangente, muito assim, amplo. Então, essa é a primeira dica pra se começar em balde. Você tem que definir as suas pessoas. Outra coisa que você tem que entender é o funil de vendas. Então, é como... Você lembra aquelas fases que eu falei do embalde? Das cinco fases? Atrás, relacionar, vender e encantar? Pois é. Como que isso funciona na prática? Então tá, eu produzo conteúdo. Vamos supor que eu tenho um blog. Eu vou dar o exemplo da Voito, pra ficar bem claro pra vocês. Nós somos uma empresa que vendemos capacitações pra alavancar o currículo de profissionais, levar conhecimentos, coisas que às vezes você não aprende numa faculdade, mas você precisa daquilo pro mercado, e aí você faz cursos livres pra você se capacitar e se desenvolver. Então, vamos supor que eu sou essa empresa, e aí eu tenho que produzir conteúdo relevante pro meu público. Então, se o meu público é a Ana, que é estudante de engenharia, que tá precisando fazer um curso de Excel, eu vou criar um blog, eu vou criar uma série de artigos pra mostrar a importância do curso de Excel, alguns nascetes, fórmulas, funções, enfim, eu penso num monte de conteúdo que vai ser relevante pra Ana. Eu posso falar sobre o mercado, uma infinidade de coisas. E aí eu jogo isso lá na internet. Consequentemente, eu tô querendo... Como que eu faço pra atrair tráfego, ou seja, pessoas pro meu site? Eu crio esse conteúdo e eu posso divulgar ele, esse conteúdo que eu fiz no meu blog, numa rede social, eu posso divulgar através de uma mídia paga, aqueles anúncios que a gente tem no Facebook, no Instagram, no Google. Eu posso fazer SEO, ou seja, várias técnicas ali no seu artigo pra você ser encontrado mais facilmente na primeira página do Google, porque a maioria das pessoas, quando pesquisar alguma coisa, só fica ali na primeira página. Raramente você vai na segunda ou na terceira. Então, existe técnica pro seu conteúdo estar entre um dos primeiros. Mas pra estar entre um dos primeiros, ele tem que ser um conteúdo de muita qualidade, porque o Google é muito inteligente. Então, eu vou fazer conteúdo, vou tentar atrair nos canais que eu tiver, e aí, quando eu atraio... Então é isso, ó. Tem aqui os slides explicadinhos, eu tava esquecendo. Então, nessa primeira etapa, eu busco trazer visitantes pro meu site. Pode ser por busca orgânica, que é essa, quando você é encontrado no Google. Eu falo Google, gente, porque outros buscadores, as pessoas nem usam tanto. Como o Yahoo, né? Tem vários, assim, que as pessoas nem usam tanto. Então, assim, é Google. Pode ser por busca paga, anúncios, redes sociais. Então, eu quero atingir o maior número de pessoas pra conhecer sobre o que eu tô falando. Beleza. Depois, tá, consegui, gente, sabe que eu existo. Consumiu meu conteúdo. Mas aí, eu preciso captar informações dessas pessoas. Eu preciso converter visitantes de um site em leads. E o que é lead no marketing digital? Lead é aquela pessoa que, em troca de um conteúdo relevante, vai dar pra você informações pessoais dela. Como e-mail, nome, local onde você mora, um WhatsApp, te responder algumas perguntas. Então, quando você vai baixar um e-book, vai participar de um curso gratuito, vai, qualquer coisa que você faz na internet, e você deu os seus dados pra essa pessoa, pra aquela empresa você se tornou um lead. Beleza. E aí, então, nessa etapa, a gente, a empresa, vai coletar alguns dados relevantes pra poder entender quem é você, o quão próximo você tá da minha persona, e o quanto eu posso te ajudar a resolver o seu problema. Então, essa é a etapa de conversão. Então, eu quero não só ter visitas. Como a gente diz, eu não quero só métricas de vaidade, eu não quero só curtidas e gente na minha página. Eu quero pessoas que se conectam comigo, que se relacionam comigo. E aí, beleza. Então, vem a segunda parte. Relacionar. Não adianta eu ter o e-mail da pessoa, e eu não fazer algo a mais, me relacionar, manter o contato. Então, eu tenho que me relacionar de alguma forma com essa pessoa, manter um vínculo com ela, pra saber o momento certo de ter uma abordagem de vendas, e entender se é uma pessoa que faz sentido pro tipo de produto ou serviço que eu tenho pra oferecer. Beleza. Passado isso, eu filtrei, por isso que é um funil, porque vai afunilando o número de pessoas. No início, você pega gente de todos os jeitos, e aí vai afunilando até você encontrar aquelas que fazem mais sentido pro seu negócio. Então, nessa parte, a gente conduz os leads até o momento de compra, e aí você vai nutrindo esses leads, com o e-mail, com mídias sociais, pode ser por mensagens no WhatsApp, você vai nutrindo esses leads, até chegar o momento certo de você ou passar pro seu comercial e realmente falar sobre venda. E aí, na parte de venda, é onde o seu time comercial vai realmente fazer e ajudar a pessoa na decisão. Ela já sabe o que ela quer, ela já sabe que ela precisa daquilo, mas ela tá em dúvida ou em relação ao preço, ou se realmente isso vai fazer diferença na vida dela, se não vai. Então, nessa etapa de compra, as pessoas do comercial, elas trabalham com um número muito mais qualificado de potenciais clientes do que se você fosse atirar pra tudo quanto é lado na internet, fosse se comunicar com todo mundo que chega até a sua empresa. Nesse momento, você tá tentando falar com a pessoa certa no momento certo, no estágio que ela está mais preparada pra uma venda, porque ela já conhece a sua empresa, ela já sabe a qualidade dos seus materiais, ela já conhece o seu produto, ela já demonstra uma certa confiança em você. E aí, depois que você conseguiu fazer as vendas, você, a pessoa, se torna um cliente e aí é a fase que algumas pessoas chamam de analisar e outras de encantar ou fidelizar. Nessa última etapa, o inbound, ele é um ciclo, ele é um funil. Então, assim, quanto mais os meus clientes estiverem satisfeitos com o meu produto ou o meu serviço, mais bem eles vão falar de mim pra outras pessoas. Quanto mais satisfeitos eles estiverem, se eu estiver precisando de um comentário em uma página pra ele falar sobre o meu serviço, ele vai falar bem de mim. Então, assim, além disso, em muitos negócios, esse cliente pode se tornar cliente de novo. Vamos pôr aqui na Voito. Se uma pessoa comprou um curso de Excel e gostou muito da experiência, realmente ajudou ela na carreira dela, nada impede ela de um dia fazer um curso de oratória e ela vai se tornar um cliente de novo. e de novo, e de novo. E aí você consegue fazer um modelo de negócio sustentável e escalável pra sua empresa. Principalmente se for um produto mais complexo de se vender. E aí eu vou mostrar isso na prática. Aí essa parte, tô me achando o máximo, porque tá muito dinâmico. Porque, assim, eu fiquei muito na teoria, mas vamos entender isso na prática. Vamos supor que eu fui lá no Google. Ah, antes disso, lembra que eu sou, imagina que eu sou a Ana, nesse momento esquece, pensa assim, essa é a Ana, ela é estudante de engenharia, e aí ela viu uma vaga, eu vou falar no meu, né, que fica mais real. Eu vi uma vaga, por exemplo, na Umbev, eu quero trabalhar na Umbev, e aí eu vi lá que no processo seletivo eles pedem domínio em Excel, e eu não tô muito segura do meu Excel, e eu preciso fazer a prova, me preparar pra essa prova, então eu vou e pesquiso assim no Google. Meu Deus, eu quero saber truques Excel para processos seletivos. E aí, vamos ver o que eu acho, vamos ver se o Google me ajuda. Nossa, olha só esse artigo, que legal, 13 truques do Excel para arrasar nos processos seletivos. Vou clicar, nossa, que legal, parece que o conteúdo é muito bom. Nossa, olha só um e-book, Guia de Excel para iniciantes. Ah, eu acho que é o meu caso. Deixa eu ver esse e-book aqui. Ih, tá pedindo meu nome, beleza, vou colocar meu nome aqui, meu e-mail, tá, vou colocar meu e-mail aqui, meu cargo, ah, deixa eu ver, estudante, como que está a minha carreira nesse momento? Eu estou procurando um emprego. Tá, beleza, deixa eu ver que material é esse. Ah, vai chegar lá no meu e-mail, vou lá no meu e-mail, ah, olha, o Tiago da Voito me mandou um e-mail. Ah, tá aqui meu e-book, deixa eu ver como que ele é. Ah, legal, olha, um monte de conteúdo, nossa, eu acho que isso pode me ajudar com a minha prova. Ótimo, muito bom, beleza. Tá, fiz lá, vamos supor que eu fui, olhei e tal, fiz a minha prova, não passei no processo seletivo, alguma coisa assim, falo, poxa, eu tenho que me preparar mais, como que eu faço? Eu tenho, fui, fui, mandei mal justo na prova, vi que eu não sabia muito bem. Tá, aí eu recebo outro e-mail do Tiago, um tempo depois, alguns meses depois, dicas para se dar bem em um processo seletivo. Vou clicar nesse e-mail. Olha que legal, esse cara que sempre me manda uns e-mails superlegais sobre Excel, eu tô falando que vai ter um workshop com o professor, e aí olha só que legal, eles vão ensinar formatação em células, PROC V, PROC H, tabela dinâmica, elaboração de gráficos, formatação condicional. Gente, esse workshop é gratuito, será que tem certificado? Quase todos os alunos perguntam isso. Ah, beleza, eu vou participar desse workshop, adorei. Ih, tá me pedindo meus dados de novo, tá, vou pôr meu nome, vou pôr meu e-mail, aqui também, e aí eles estão me perguntando o meu nível de Excel. Bom, o que que eu vou colocar? Faço planilhas, mas não sei usar, uso com frequência, mas preciso melhorar, eu vou pôr que faço planilha, mas eu não sei usar muito bem em forma. Sou estudante, beleza. Ah, então tá, digital, vai ter workshop, beleza, vou me preparar então para esse workshop, espero que dessa vez ele me ajude a passar na minha prova. Ó, chegou o dia, o Thiago me mandou um e-mail aqui, para avisar que está na hora do workshop. Hoje, hoje o Rafael, que é o consultor, vai falar de formatação e fórmulas. Ai, vamos ver então, se esse conteúdo é legal, se vai me ajudar. E aí, nesse workshop, ai, falaram, mostraram vários exemplos, e no final, eles me falaram que eles têm um curso de Excel, que ajuda as pessoas a passarem o processo seletivo, se desenvolver na carreira, e eles ainda falaram de um tom de desconto, para quem tiver disponível no workshop, nossa, eu vou aproveitar, né, tipo, ou então eu vou ver como que é, será que é legal mesmo? Vou dar uma olhada, beleza. Olha só, eles falaram que no final do workshop, era só você clicar nesse banner aqui, que você entender sobre o que era esse tal do clube do Excel, que eles estavam tanto falando. E aí, nessa página, eu estou entendendo tudo, entendi como que funciona, como que é, o que que está incluso, o valor, o que que eu tenho de bônus, o preço, poxa, legal, vou pensar, e eu acho que talvez isso pode se enquadrar. Isso é um embalde marketing na prática, ou seja, eu atraí a pessoa, então eu vou voltar lá no folio, o que que eu fiz? Eu atraí a pessoa com um artigo, e estava lá na primeira página do Google, foi a primeira coisa que a pessoa achou, foi o meu artigo, aí, pô, legal, eu posso ter atraído um monte de gente com aquele artigo. Como que essa pessoa se converteu para se tornar um lead? No e-book. Então, nesse e-book, vocês repararam que a gente perguntou duas coisas, o que que, se ele era estudante profissional, e que estágio estava na carreira dele, ele me contou que estava procurando emprego, ele não, né, ela, ela me contou que estava procurando emprego, ou seja, a empresa já sabe essa informação sobre você, então, ela já sabe que você é um estudante, que você se interessa por Excel, que você está à procura de emprego, então, o que que ela vai falar? Poxa, eu preciso me relacionar com essa pessoa, e se eu fizer um workshop, e aí, nesse workshop, eu vou ajudar ela, sobre o que que ela tem que fazer, para passar numa prova, eu acho que esse conteúdo vai ser relevante para essa pessoa, e aí, nesse workshop, eu aproveito e falo um pouquinho sobre os cursos que eu tenho, porque talvez esses cursos vão ajudar ela, porque se ela não tiver o conhecimento suficiente, para fazer todas as formas e funções que eu vou ensinar no workshop sozinha, ela vai precisar de um curso para se preparar para isso, e aí, quando essa pessoa vai lá no workshop, eu pergunto mais informações ainda, que eu gostaria de saber sobre ela, e aí, no momento lá da venda, eu já sei que é uma pessoa, que se interessa pelo meu conteúdo, eu já entendi o quão próxima ela está da minha persona, eu me relacionei com ela, eu trabalhei com ela, então, é muito mais provável que ela vá comprar um curso meu, do que se eu tivesse simplesmente colocado lá no Instagram, compra um curso de Excel, então, está vendo a diferença? e isso deu certo aqui na Voito, e dá certo em inúmeros tipos de negócio, porque hoje, a gente não compra só, porque, ah, é da empresa mais famosa e tal, lembra que na última aula, eu falei sobre o comportamento do consumidor? hoje em dia, a gente é mais exigente, e o curso de Excel, quantos cursos de Excel, não tem pelo Brasil e pelo mundo, são muitos, muitos mesmo, e às vezes, muito mais baratos que o da Voito, mas que empresa que me proporciona, a experiência que a Voito me proporcionou, que conseguiu resolver os meus problemas, no momento certo, na hora certa, poxa, e além disso, se relaciona comigo, sabe quem eu sou, o comercial, quando foi entrar em contato comigo, para saber se eu ia comprar mesmo o curso, sabe, é o meu nome, sabe, me tratou super bem, eu não sei vocês, mas eu, para escolher um produto, ou frequentar algum lugar, eu reparo muito na minha experiência, se foi uma experiência positiva, se foi uma experiência negativa, já da primeira vez, eu nunca mais volto naquele lugar, e se perguntarem para mim, eu vou falar mal do lugar, então, as empresas que entendem, que você precisa atualmente, se relacionar, encantar o seu cliente, sabe, querendo ou não, qualquer tipo de negócio, são pessoas vendendo para pessoas, a gente tem que tratar dessa forma, e quanto melhor for sua experiência, mais chances você tem, quanto melhor for a experiência do consumidor, com o seu produto ou serviço, mais chances ele tem, de voltar a ser o seu cliente, de te recomendar para outras pessoas, para outras empresas, e falar bem de você, então, mas assim, ainda assim, beleza, Ana, nossa, muito legal, isso que você mostrou, muito dinâmico, nossa, eu já estou imaginando aqui, como que vai ser o meu negócio, mas, como que eu vou produzir esse conteúdo, como que eu sei o conteúdo certo, no momento certo, como que eu vou fazer isso, essa era uma das minhas principais dúvidas, quando eu comecei, a implementar o Embalde Marketing aqui, e aí, nesse momento, você tem que voltar lá, na jornada de compra, para entender, que tem quatro fases, tem o aprendizado e descoberta, tem o reconhecimento do problema, tem a consideração da solução, e aí, você tem que pensar nessas fases, e entender, poxa, então, para quem ainda está descobrindo, entendendo sobre, sobre algum assunto, o que, que tipo de conteúdo que eu vou fazer, aqui na A8, por exemplo, que tipo de conteúdo, eu vou fazer para o cara, às vezes, que, nem sabe ainda, que ele precisa de Excel, mas ele está querendo fazer uma planilha, ele está querendo fazer alguma coisa, e está usando o software, como que eu faço isso? A gente tem no Embalde Marketing, a gente divide os conteúdos, em topo do funil, meio do funil, e fundo do funil, aí a gente chama de, topu, mofu, bofu, então, o que que é conteúdo, topo de funil, vou pegar o exemplo, que eu usei aqui, então, o topo de funil, no caso, que eu dei hoje, é o artigo, 13 truques do Excel, para arrasar nos processos seletivos, é um conteúdo, muito amplo, que vários estudantes, vão, falar, nossa, realmente, bem legal, é para mim, porque quantas pessoas, não querem saber, dicas no Excel, para passar em uma prova, beleza, mas aí, a gente tem outro, conteúdo topo de funil, que é o e-book, guia de Excel, para iniciantes, sem Excel, para iniciantes, também, eu abro de um grande, número de pessoas, que às vezes, não está tão preparado, para a compra, são pessoas, que ainda estão lá, descobrindo, entendendo, ah, Excel, beleza, deixa eu ver aqui, e aí, a gente tem o conteúdo, no meu exemplo, meio de funil, o que que seria, esse conteúdo, meio de funil, é um conteúdo, que está um pouquinho, mais avançado, nessa jornada de compra, então, é um conteúdo, onde o cliente, está em busca, de soluções, um conteúdo, um pouquinho, mais aprofundado, mais complexo, no meu caso, foi o workshop, então, no workshop, é um conteúdo, que foi mais aprofundado, ele me mostrou, ali, telas, no Excel, como que eu tenho que fazer, cada fórmula, cada coisa, então, foi assim, um produto, muito mais elaborado, fórmulas, um pouquinho, mais complexas, do que, quem é só iniciante, e aí, beleza, e aí, o que que é o fundo do funil? Fundo do funil, ele, no meu caso, foi, a página de vendas, que o cara, foi lá olhar, para entender, o que que era esse produto, entendeu? Como que, você constrói isso, como que você, consegue fazer, com que, as pessoas, cheguem através, as pessoas, cheguem a sua empresa, você não precisa ir atrás dela, a gente atraiu pessoas, e no final, quem chegou nessa página de vendas, foram pessoas, que tinha o mínimo de interesse, e aí, é muito mais fácil, você vender, para quem tem o mínimo de interesse, quem está disposto a te ouvir, do que você fazer isso, para um monte de gente, e atirar para tudo, quanto é lado, e pôr o seu comercial, para conversar com um monte de pessoa, que, às vezes, nem Excel, sabe o que que é, então, isso é um pouco, de embalde marketing, é o exemplo, que eu trouxe aqui, para vocês, e aí, tem algumas coisas, interessantes, por exemplo, aqui, eu fiz um resumão, para você entender, as estratégias, de marketing, que a gente tem, em cada fase, porque assim, pode ser, que o seu tipo, de negócio, ou produto, você não precise, fazer um embalde marketing, por exemplo, uma loja de roupa, quantas lojas de roupa, não se vendem, só com o Instagram, você não precisa, fazer toda uma estratégia, elaborada assim, então, dependendo, do seu tipo de negócio, mas, por que que loja de roupa, dá certo no Instagram, porque é visual, porque em rede social, a gente está buscando, autoestima, autoafirmação, a gente está, está ligado, com o comportamento, com o status, então, é o lugar certo, para as pessoas, que estão em busca, daquilo, e é algo, que você consegue ver, você consegue, ter noção, é o produto, mais fácil, de você vender, por exemplo, no Instagram, mas, dependendo, do negócio, do produto, se você, aplica o embalde marketing, você consegue, com que, suas vendas, e seu negócio, seja escalável, e que o seu comercial, só converse, com as pessoas, certas, no momento certo, aquelas, que estão mais propensas, ao momento de compra, então, isso aqui, é recapitulando, e falando, as ferramentas, que você pode usar, em cada etapa, do embalde marketing, então, vamos lembrar, a primeira fase, é atrair, então, é preciso atrair, pessoas, e visitantes, para o meu site, beleza, como que eu posso, atrair essas pessoas, pode ser através, de um blog, pode ser, o seu próprio site, pode ser SEO, que aí, gente, é muito legal, quando você vai, entendendo o mundo, do marketing digital, porque, sabe, a palavra, que eu digitei, truques de Excel, para processos seletivos, quem está produzindo, conteúdo, tem que pensar, como se fosse assim, o que que essa pessoa, buscaria no Google, e aí, eu entendo, que essa frasezinha, que você coloca, para pesquisar as coisas, no Google, a gente chama, de palavra-chave, mesmo que não seja, necessariamente, só uma palavra, seja uma frase, é uma palavra-chave, e tem técnicas, para você, falar, poxa, então, eu vou pegar, essa palavra-chave, isso vai ter, no meu texto, eu vou fazer, uma série, de, de ajustes, aqui no meu texto, para o Google, considerar ele bom, e deixar ele, na primeira página, lá no topo, porque, quanto mais, nas primeiras posições, eu tiver, mais pessoas, vão criar, clicar, lá, no meu, no meu conteúdo, você viu lá, no caso, na maioria das vezes, eu clico, nos primeiros, ali, no primeiro, no segundo, e terceiro, você só vai, para as outras buscas, depois, se você não achou, que você queria, ou não estava satisfeito, e aí, a gente tem, as mídias sociais, a mídia paga, que são aqueles, anúnciozinhos, você já repara lá, no Instagram, a cada, três, pessoas, que você passa, uma, é um anúncio, no Facebook, também, então, assim, e é assim, que o Instagram, e o Facebook, ganham dinheiro, e o Google, porque as empresas, pagam, para estar, nos primeiros lugares, para aparecer, para as pessoas, certas, então, esse é o grande lance, é por isso, que elas estão tão ricas, porque que empresa, que não quer falar diretamente, com a pessoa, que vai comprar, e aí, na segunda fase, a gente tem, a fase de converter, então, sabe aqueles formulários, que eu preenchi, tanto para baixar o e-book, quanto o workshop, aquela página, com aquele formulário, se chama, landing page, então, eu tenho, landing page, esses formulários, e os CTAs, que é, call to action, são botões de ação, então, quando você clica, em botões, na internet, isso são, call to actions, são as pessoas, direcionando o comportamento, que ela quer que você tenha, para consumir, algum material, que ela acha, que tem que te direcionar, depois, a gente tem a fase, de relacionar, e aí, como que eu me relaciono, com essas pessoas, no caso, que eu falei aqui, foi e-mail, então, eu fui mandando e-mail, para a pessoa, e fui me relacionando, com ela, e aí, outra forma, muito legal também, que muitos sites, já usam, o chat, você está lá no site, você quer saber, alguma informação, você já está ali no chat, se relacionando, com aquela empresa, perguntando coisas, e os workflows, as automações, lembra daquela empresa, que eu falei, a RD, resultados digitais, que tem um software, esse software, o principal objetivo dele, é fazer essas automações, de marketing, o que que é isso, se eu baixo um e-book, vem um e-mail automático, para mim depois, e a empresa pensou, nesses e-mails, para ficar se relacionando, com você, até que do workshop, não, porque é uma data específica, mas pensa um e-book, aquele e-mail, que quando eu baixei, o e-book, chegou para mim, não foi o Thiago, que naquele momento, olhou e falou, nossa, a Ana baixou o e-book aqui, peraí, deixa eu mandar para ela, não, isso é automatizado, e quando você tem, essas coisas automatizadas, imagina, quantas pessoas, você vai estar, se relacionando, nutrindo, educando, todas ao mesmo tempo, e falando a mensagem certa, no momento certo, você não vai estar falando, mandando um e-mail, para a gente, que às vezes, está em uma etapa, mais avançada, às vezes, a pessoa que está, em uma etapa, mais básica, e aí depois, você tem a venda, não sei se vocês, já ouviram falar em CRM, mas CRM, é assim, o marketing vai, consegue vários leads, se relaciona, e pensa, pô, esses aqui estão legais, em comercial, para vocês conversarem, se demonstraram muito interesse, no produto, que a gente está querendo vender, eu passo eles, para uma outra plataforma, que é um CRM, é lá onde eles vão pegar, os dados, que o marketing coletou, desses leads, para então entender, ah, essa aqui é a fulana de tal, e tal, vou conversar com ela, e aí o atendimento, é muito mais personalizado, porque o marketing, já entendeu, várias coisas sobre você, que na hora do comercial, falar com você, é uma coisa, muito mais próxima, muito mais, eles sabem, o que você está procurando, então assim, ele já vai direto, no ponto, do que você precisa, hoje em dia, tempo, né gente, quem, quem aguenta, quem aguenta, ficar conversando, em telefone hoje, hoje a gente resolve, quase tudo por WhatsApp, quando alguém liga, é até estranho, telemarketing, então, ninguém suporta, então, é, nessa fase de venda, as pessoas usam, muito CRMs, para até saber, qual é o lead, que está melhor, para venda, e tal, mas aí, entra no outro papo, a gente pode vender, também, por e-mail, quem disse, que a minha venda, eu preciso passar, para um time comercial, no próprio e-mail, eu posso, já, falar coisas, sobre o meu produto, responder coisas, e as vezes, a pessoa, já tomou a decisão dela, antes dela, conversar com alguém, no comercial, ou então, em certo tipo de negócio, que as vezes, tem o ticket mais baixo, é um produto, que vende mais, as vezes, as pessoas, nem precisam, conversar com ninguém, para tomar aquela decisão, e comprar o produto, e outra ferramenta, que está sendo muito usada, é o WhatsApp, aqui na Voito, a gente se comunica muito, com os nossos alunos, por WhatsApp, porque a gente entendeu, que a gente vende, para profissionais e estudantes, então, no nosso horário comercial, aqui, ou eles estão na faculdade, ou eles estão no trabalho, e aí nem sempre, dá para você atender o telefone, mas se você manda, uma mensagem no WhatsApp, talvez num café, que ele tenha tempo, ou um intervalo, entre uma aula e outra, ou a noite, ele dá uma olhada, no dia seguinte, te responde, então, é como a empresa, vai se adaptando, para conversar, com as pessoas, no meio das transformações, que acontecem, com a entrada da internet, na vida de todo mundo, e aí na última etapa, é a etapa, que a gente tem, para encantar, porque não é só, porque ele virou cliente, que eu vou me esquecer, daquela pessoa, porque eu me preocupo, com ela, poxa, eu me relaciono, com ela, eu quero, que o meu produto, realmente, faça a diferença dela, e as empresas, que dão certo, é as empresas, que lembram dessa etapa, se você esquece, essa etapa, você, às vezes, não consegue, construir, promotores da marca, aqui na Voito, a gente tem, os Voito Lobbers, que a gente, carinhosamente, apelidou, que são pessoas, que a gente, adora se relacionar, pelo menos, o time de marketing, quando recebe, feedbacks, quando vocês, aí do outro lado, falam coisas legais, ou falam coisas, não tão legais, também, poxa, isso aqui, gente, não tá legal, não, dá uma olhada, aí, sabe, aquelas críticas, construtivas, isso ajuda, tanto o negócio, dá um gás, em quem tá, aqui por trás, trabalhando, pra caramba, então, nessa fase, de encantar, o que você pode fazer, com seus clientes, oferecer promoção, quem nunca recebeu, no aniversário, uma promoção, alguma coisa especial, ou que seja, uma mensagem, só de feliz aniversário, a gente não se sente, especial, mesmo sendo de uma empresa, eu, pelo menos, fico super feliz, quando alguém fala isso, a gente também, pode fazer pesquisas, com esses clientes, pra saber, poxa, tá legal sua experiência, como que eu, como que eu posso, melhorar, enquanto empresa, porque isso, mostra uma preocupação, da empresa, em estar sempre melhorando, e sempre te entregando, a melhor experiência possível, e aí, a gente tem também, as mídias sociais, porque quem disse, que mídias sociais, a gente usa, só pra atrair pessoas, mídias sociais, foi feita, pra gente se relacionar, trocar ideia, trocar comentários, curtidas, isso tudo, são formas de relacionar, de falar assim, poxa, gostei do seu conteúdo, nossa, que legal, isso que você está fazendo, então, a gente também, se comunica, com os clientes, a gente faz conteúdos, às vezes, pra clientes, nas nossas redes sociais, sociais, a gente posta, coisas que os clientes, falam da gente, nas nossas redes sociais, pra outros clientes, verem, pra eles se sentirem, nossa, que legal, a empresa, colocou meu comentário, compartilhou a foto, que eu tirei, nossa, que legal, e além disso, um dos mais importantes, e aí, claro, vai depender do segmento, mas o suporte, por exemplo, aqui na Voito, poxa, do que adianta, eu fazer um curso, EAB, se quando eu tiver uma dúvida, ninguém vai me responder, então, assim, principalmente, dependendo de vários tipos de empresa, que usam embalde, você precisa de um suporte, vamos por um software, se eu estou usando o RD, e dá problema, eu preciso de um suporte, é a forma que eles mostram, que estão preocupados, não só em vender o software deles, mas realmente, com que a minha experiência, seja legal, e que aquele software, realmente, me dê resultados, então, o conteúdo que eu preparei, para hoje, foi esse, espero que tenha ficado claro, e aí, a Eve, aqui dos bastidores, está falando que temos duas perguntas, então, vamos às perguntas, deixa eu ver aqui, no meu WhatsApp, a Bárbara, perguntou assim, Ana, tem uma empresa, que vende produtos de beleza, você tem alguma dica, para quem está comentando, a adotar o Embalde Marketing, por onde começar, Bárbara, igual eu falei ontem, a primeira coisa, que a gente tem que fazer, no Embalde Marketing, é, você entende o seu público, que produto é esse, que você está vendendo, é um shampoo, que tipo de produto é esse, qual é o seu público, e aí, pensando no seu público, qual é a sua persona, e aí, o que você tem, aí você tem que pensar, como se fosse, a pessoa, para quem você está querendo atingir, poxa, que tipo de conteúdo, eu posso fazer, para essa pessoa, e será, onde que essa pessoa, está na internet, então assim, eu acho legal, e aí, vai depender também, da sua equipe, do seu orçamento, porque o Embalde, ele é muito mais, ele é bem acessível, mais do que todos, os meios tradicionais, mas, querendo ou não, você fazer marketing, para você ganhar escala, você também precisa, em um certo momento, ter um certo investimento, e ter uma equipe, mas, para começar, já que foi essa a sua pergunta, você pode entender, poxa, então, eu entendi, vamos supor que o seu, você pode até falar aí, nos comentários, qual é o produto, ou se você quer, vários produtos, numa linha de beleza, mas, se o objetivo é vender na internet, eu teria um e-commerce, investiria num e-commerce, para dar mais segurança, né, porque, eu acho que aí, não dá para você vender Instagram, essas coisas, não sei se as pessoas, se sentiriam seguras, eu teria um e-commerce, onde eu colocaria, todos os meus produtos, e aí, para divulgar esse e-commerce, eu, procuraria nas redes sociais, o Instagram, eu acho que é uma ótima plataforma, para você usar, nesse nicho, e aí, eu faria, pequenos posts, patrocinados, e aí, eu iria fazer conteúdos, assim, ah, é, para você entender, o tipo de shampoo, certo para o seu cabelo, é, coisas, às vezes, que estão ligadas, a decisão de compra, se você testa em animais, se você não testa, então, assim, várias coisas, sobre o seu produto, que talvez, as pessoas, se interessariam, ou então, você pode fazer um conteúdo super diferente, vamos supor que você vende, sua linha de beleza, é para cabelos, você pode fazer conteúdos, mostrando penteados no cabelo, por que não? Nem todo o conteúdo que você faz, tem que ser pensando em uma venda, querendo ou não, quem está procurando por produto de cabelo, não vai se interessar por penteado, por coisas assim, então, assim, você primeiro tem que entender, quem são as pessoas, procurar uma plataforma, busca concorrentes, o que outras empresas, do seu nicho, estão fazendo, eu investiria em um e-commerce, porque eu acho uma plataforma, muito legal para esse nicho, e começaria no Instagram, então, assim, e aí vem o caso, será que necessariamente eu preciso do inbound, nesse caso, ou será que é um produto de beleza, eu consigo fazer, tipo, com outras, com estratégias que eu tenho dentro do inbound, mas não necessariamente, algo mais robusto, algo mais assim, mas em qualquer tipo de negócio, mesmo que não seja inbound marketing, o mais importante é o mindset, entender que tudo é um funil, que você acaba impactando um monte de pessoas, e no final, você tem que ir se relacionando com ela, para acabar vendendo algum produto ou serviço, e tem uma coisa, quanto mais material relevante você produz, mais as pessoas vão te vendo como uma autoridade no assunto, e consequentemente, mais bem vista a sua empresa, acaba sendo no mercado, espero que eu tenha respondido, e a Janaína perguntou, qual a diferença entre um e-book usado no topo do funil, e um e-book usado no meio do funil, pode dar um exemplo? Claro! Olha gente, vou até voltar aqui em alguns slides, para explicar para vocês, conteúdo topo de funil, pode ser artigo, infográfico, checklist, e-book, tem inúmeros formatos, não se apegue a formatos, porque, ah, um artigo é topo de funil, ou ele é meio de funil, não se apegue a formatos, se apegue ao conteúdo, e aí eu vou respondendo, a sua pergunta, Janaína, o conteúdo, é que vai diferenciar, se o seu e-book, é topo ou meio de funil, vou dar um exemplo aqui, guia de excel, para iniciantes, é topo de funil, por quê? Porque são pessoas que, são ainda leigas em excel, são iniciantes, agora se eu tivesse, o e-book, como fazer tabela dinâmica no excel? É um conteúdo meio de funil, porque para você saber, tabela dinâmica, você tem que entender, que isso é uma das funções do excel, então é um grau de aprendizado, um pouquinho mais avançado, e aí essa é a diferença, por isso que a questão, e eu nem fiquei apegada aqui, nos exemplos, de formatos de conteúdo, mas sim, no assunto, então o meio de funil, pensa que o meio de funil, você vai usar a fase lá, de reconhecimento do problema, e consideração da solução, então tipo assim, pensa na sua persona, o que ela poderia reconhecer, poxa, isso é um problema, nossa, talvez isso pode ser a minha solução, por exemplo, nesse e-book que eu citei, como fazer uma tabela dinâmica no excel, é um problema, eu não sei fazer tabela dinâmica, e eu estou baixando um e-book para aprender, mas poderia ser um de consideração da solução, e aí isso vai te ajudando, e aí eu vou dar uma dica aqui, quem quer entender mais sobre Inbound, tem vários conteúdos gratuitos, eu estou falando para vocês, eu aprendi a maioria das coisas que eu sei, conteúdos gratuitos na internet, e aí um deles é a Resultados Digitais, que é essa empresa que eu citei, eles têm um blog fantástico, que vocês encontram tudo o que tem lá, tem a Rock Content, tem a Agência Mestre, várias referências aí nessa área, mas, se você ainda acha que o Inbound, talvez não é para você nesse momento, fica ligado, porque amanhã, eu vou falar das estratégias, mais eficazes do marketing digital, e aí eu vou entrar realmente em pontos, gente, o que a mídia paga, como que eu uso redes sociais, como que eu faço SEO, realmente as estratégias, que os profissionais mais usam no marketing digital, então é isso, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, amanhã eu estou aqui nesse mesmo horário, meio dia e meia, tchauzinho!